Como hei de viver, tão distante meu amor Só você poderá falar desse sonho de amor Que no destino afastou de nós dois sem razão Do céu Fui procurar um jardim Nas calmas noites de luar Há tudo que posso fazer Isolada de você Meu humor Que assim suportar A dor Já não quero viver A dor Fui procurar um jardim Nas calmas noites de luar Do céu Fui procurar um jardim Amor Já não quero viver Amor 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 Amor